Oi galera, no vídeo de hoje... no vídeo... Olá, gurias e gurês! No vídeo de hoje eu vou customizar uma camisa, uma blusa, na real, que eu tenho faz tempo aqui, preta. Ela é básica e eu quero customizar deixando meio rock, assim, pra dar um estilo diferente. E não deixando esquecer, assim, que o meu foco aqui no vídeo é a gente usar peças que a gente já tem há muito tempo, peças que a gente acha que não tem como usar e eu quero trazer, assim, como eu faço com as minhas roupas. Tipo, customizar, dando uma cara nova, uma cara diferente, estar por dentro das tendências e tal, assim. E espero que vocês gostem. O meu foco aqui é não comprar nada e usar somente aquilo que a gente já tem. Tipo, pegar pedaços de panos, que tu acha bonito a estampa, e customizar, fazer, colocar de novo em peças que tu acha que não dá, peças que estão rasgadas. E colocar ali, costurar ali, fazer tudo novo e jamais colocar roupa fora. Não coloca roupa fora, sempre dá pra fazer alguma coisa. Sempre dá. Sempre, sempre, sempre. E é isso daí. Espero que vocês gostem do vídeo. Já deixa o teu like, já te inscreve. E é isso aí, gente. Aguardem. Então, vamos lá. A primeira peça que eu vou usar é essa blusa que eu tenho aqui há muito tempo. Ela tem esse decote aqui na frente. Mas eu vou colocar ele pra trás, que vai ficar melhor. Agora, ela tinha umas mangas, mas eu já cortei há um tempo. E isso aqui, isso não vai interferir em nada. Vai ficar até melhor. A dica que eu dou é que tu sempre tem uma camiseta, algo que tu pensa que não tem mais como usar, assim, limpa. E eu vou te ensinar que a gente pode fazer dessa camiseta, uma camiseta de tendência, tá? Meio rock, mais ou menos assim, porque às vezes a gente quer usar uma coisa meio despojada, uma coisa, tipo, que dê aquela, sabe, de rock e tal. Então, eu vou ensinar. Eu tenho esses pedaços de cinto aqui. Deixa eu ver aqui. Esses pedacinhos de cinto que eu já cortei em duas partes. E eu tenho esses pedaços de couro. Vamos ver o que pode sair dessa camiseta. Vamos ver. O que eu digo pra vocês é que a gente pode fazer o que a gente quiser com as peças que a gente tem, só basta ter criatividade. E sem precisar tu gastar nada. Tipo, tu vai lá e vê as coisas que tu tem e tu pode criar uma nova peça. Então, tá bom. Eu vou fazer o corte aquele em V, que vai bem no peito, sabe? O corte em V. Depois que eu conseguir cortar... Eu tô filmando pelo celular, por isso é ruim, e não tem quem mesmo a gente vai segurar o celular. Mas eu vou cortar e quando eu fizer o corte... Pronto. Cortei aqui, deixei essa parte pra ficar no pescoço e fiz o V. E agora eu vou costurar esses pedaços de cinto aqui. Bem na... Bem aqui na ponta do corte. Aonde eu fiz. Então, galera, muito obrigada. Por enquanto é isso. Espero que vocês gostem. E lembrando que não precisa ser necessariamente as coisas como eu fiz, a forma como eu escrevi, como eu costurei, como eu coloquei. Isso que eu tô colocando é só uma ideia pra te ver que tem como customizar, que tem como dar um up naquela peça que tu acha que tu não vai usar mais. E é isso daí. Muito obrigada. Não esquece de te inscrever, não esquece de curtir. Compartilha, porque vai me ajudar muito. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.